E olha, estamos de volta, minha gente. Vamos falar de eleições, né? 2022, esse sim, esse ano não tem jeito. O assunto principal será política e, com certeza, eleições. Em 2018, a utilização de disparos em massa por meio de aplicativos de troca de mensagem ditaram os rumos das eleições. Além disso, partidos se articularam de forma ilegal para propagar fake news, ou seja, notícias falsas, inverídicas, contra advogados, entre outras instituições. Para tentar coibir esse tipo de prática, a Justiça Eleitoral determinou algumas medidas que visam ilimitar esse tipo de crime eleitoral. Veja na matéria agora do Flávio Veras. A propagação de fake news por blogs e o disparo delas por aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram, é uma preocupação das autoridades brasileiras. Existem empresas que utilizam fazendas de robôs que têm o objetivo de destruir a reputação dos adversários. De acordo com as novas regras, a Justiça Eleitoral pretende diminuir a propagação em massa de informações por meio de aplicativo de troca de mensagens e, assim, também coibir a divulgação de fake news. Agora, o TSE, em razão das eleições de 2018 e já com a prevenção para 2022, eles estão fazendo alguns tipos de conversas, eles estão entrando em contato com esses aplicativos para que eles tomem alguns cuidados, medidas para que seja diminuída essa frequência de fake news, esse encaminhamento em massa de notícias falsas. Então, algumas medidas que os próprios aplicativos vão adotar, como a lupa ou então aquela mensagem de encaminhado com frequência ou até mesmo a questão de denunciar a mensagem ou o usuário, são medidas que os aplicativos estão adotando e que o TSE vê como algo positivo para que haja uma menor disseminação. Uma das medidas tomadas pelo TSE foi a de suspender o Telegram por não cumprir diretrizes determinadas pelo órgão. No entanto, a decisão foi derrubada pelo presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, após o aplicativo cumprir essas determinações. Esse tipo de medida vem inflamando o discurso por liberdade de expressão de uma parcela da população. Porém, o criminalista afirmou que essas decisões, desde que baseadas na Constituição Federal, não ferem o direito à informação. Na verdade, toda a regulamentação de um certo cenário, de um certo grupo, ele é sempre benéfico, desde que respeitadas as garantias, os direitos fundamentais. Então, a regulamentação, obedecendo a Constituição Federal, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, entre outras garantias, se ela for feita nesses moldes, não haverá prejuízo ao cidadão, à sociedade. Porque o que nós não queremos é que haja uma impunidade de pessoas que se utilizam ali de meandro, se utilizam ali de certas condutas para ganhar dinheiro, para ter algum tipo de benefício próprio e desrespeitando os outros. Então, se houver uma regulamentação, se ela for feita de acordo com a Constituição, com a legislação, respeitando a regra do jogo, ela vai ser benéfica para a sociedade como um todo. A reportagem também ouviu a opinião dos eleitores. Ao serem perguntados se acreditavam ou não se haveria propagação de notícias falsas nas eleições deste ano, as opiniões se dividiram. Você acredita que esse ano vai ter muita propagação de fake news pelas redes sociais durante o pleito eleitoral? Ou você acredita que as autoridades vão conseguir tentar limitar esse tipo de desinformação? Então, acredito que vai ter bastante, até porque a limitação é bem complexa no meio digital, com a grande difusão da internet hoje em dia, o acesso de várias pessoas. Então, vai ser complicado, vamos dizer assim, restringir a divulgação de fake news. E eu acredito que vai ter bastante, porque já acontece isso nos dias atuais. Eu acredito que haverá uma vigilância com relação a isso aí, né? Não vai ter fiscalização, entendeu? Eu acredito que não vai ter todo esse tumulto aqui. O que está gerando aí, né? Quem acha que vai ter, né?